Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Thaís Mara Simas, médica veterinária do Laboratório Isogênio, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre citologia. O exame citológico baseia-se na avaliação microscópica das células coletadas de uma lesão, órgão ou tecido, para identificação de patologias inflamatórias, degenerativas ou neoplásicas, e até mesmo de patógenos específicos. É um exame considerado de fácil coletar, podendo ser utilizadas técnicas de raspado, imprinte, suave, squash e punção, associadas ou não, produzindo amostras representativas que permitam a obtenção de um diagnóstico de qualidade. Vale ressaltar que as lâminas citológicas devem ser fixadas, utilizando-se álcool 70 a absoluto, ou fixadores citológicos, exceto os raspados. O laboratório não cobra pelo número de lâminas encaminhadas para análise, e sim por lesão ou topografia. Oferecemos mais de 10 exames citológicos diferentes, que atendem as mais diversas suspeitas clínicas e topografias. Se você ainda ficou com dúvidas, entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento. Juntos, somos mais diagnóstico. Música Tchau, tchau.